Tira a primeira foto aí Aperta a mão Aí, alguém tira a foto aí deles Vai Obrigado Ah, então deixa Já acabou a bateria Toma 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 Bora, Levi, mete o Armilok aí Aí, Levi Armilok Aí, Levi, vai, Levi Vai, Levi Calma aí, tô gravando Tô gravando Tira a foto aí, ó Tira a foto aí Tira a foto aí Tira a foto aí Cabeça, há dois minutos e meio e você não fez nada, hein? Não, não, tô gravando, depois eu pego. Tô gravando. Não, 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 não. Não, falta um minuto e meio. Vai, Levi, vai, Levi, acredita, puxa a cabeça dele agora, a cabeça. Vai, Levi. Isso, vai, Levi, vai, Levi, vai, que ele vai bater, ele vai bater. Não, 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 não. Vai acabar na rumbana. Levi, isso, vai. Aí, Levi, Levi, vai ficar bem na fita, hein? Sinalizando mais graduado, hein? Isso, vai, pô. Foi, devia sinistro, falou que ia fazer e fez mesmo. O que é isso, rapaz? Isso não vale, não. Cara, o Levi está apelando mesmo, hein. Que safado. Está vendo a cabeça? Bota a carinha feia dele agora, bota para gemir. Fica perto da mão, hein, acabou, perto da mão, perto da mão, hein.